Muito bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio e nesse vídeo aqui eu quero te apresentar essa dica em relação a produzir uma maquiagem, tá? Realçar o que já tá bom em uma edição. Então sem música indigna, sem enrolação, bora direto pro que interessa. Aqui é o seguinte, como que a gente poderia trabalhar aqui com a forma pra você melhorar a maquiagem na modelo? Recomendo muito você pesquisar caso você tiver dúvida. Pesquisa por isso aqui, ó, contorno de maquiagem, tá? Pesquisa em português, em inglês? Em inglês você vai achar mais. Você vai achar muitas imagens desse tipo. Então, por exemplo, pra cada tom de pele vai ter um caso, né? Pra cada tipo de rosto, pra cada formato. Se você for maquiadora aí, você vai ter uma noção melhor em relação a isso. Mas eu vou usar, por exemplo, essa daqui de base. Então aqui é o seguinte, depois que você faz o seu tratamento de pele, por exemplo, nessa imagem aqui dessa moça, tá ótimo. Eu vou só fazer pequenos ajustes nela que eu vou te apresentar e aí nesse minuto que eu tô mostrando no vídeo, eu vou fazer a maquiagem. Vou fazer uma edição de pele aqui mais rápida e aí no minuto que eu tô mostrando aí abaixo, vou deixar marcado na barra de rolagem. Eu começo esse efeito aqui que eu quero apresentar. Então é o seguinte. Primeiro aqui eu vou utilizar a ferramenta de esponja pra tirar um pouco a saturação avermelhada aqui no olho dela. Beleza. Então eu tirei, pequenos ajustes. Vou até fazer um backup pra isso. Vou duplicar aqui minha camada. Fiz o efeito novo, antes e depois. Sutil, mas já dá uma diferença. Essas duas aqui eu não vou deixar aqui na tela, vou deixar fora ali da minha árvore, vou nomear essa aqui pra original. E aqui editada. Segundo ajuste bem simples, rapidinho aqui de alta frequência. Vou duplicar essa camada aqui duas vezes, a que eu vou chamar de alta. Foque. Nessa aqui de desfoque, tirei o olhinho, presta bastante atenção nos passos aqui, tá? Que eu tô fazendo. Nessa daqui de desfoque, vou vir aqui na imagem. Aliás, filtro. Blur, Gaussian. Vou jogar aqui uns vinte e cinco pontos. Nessa aqui de alta, vou marcar o olhinho de novo pra eu visualizar ela. Vou vir aqui, ó. Imagem. Ajuste. Aliás, imagem. Aplicar imagem. Eu sempre tendo a clicar em imagem e ajuste. Aplicar imagem. Aí eu vou trocar aqui de Multiply. Vou colocar em subtração, tá? Aqui em cem por cento. Dois. Cento e vinte e oito. A camada. Vou clicar aqui, ó. Camada. Não é mesclado. Deixa em desfoque. Você vai ver que na hora já vai aparecer a sua imagem ali abaixo. Vou dar um OK. Vou clicar aqui agora. Onde está escrito normal, luz linear, linear light em inglês. Vai ficar a mesma coisa. Só que o que eu fizer a edição aqui agora vai afetar na minha imagem como um todo. Então aqui na alta eu vou tirar, por exemplo, esses pontinhos aqui, né? Vou tirar igual aqui, por exemplo. Só pra ficar algo mais um padrão comercial. Coisinha simples. Então por aqui você pode tirar um pouco de cicatriz, se você quiser. Fica a critério aí de cada um. Você só não pode exagerar. Você vai pegar a ferramenta do Band-Aid. Vai clicar com o Alt. Numa parte que você quer suavizar, por exemplo. Quero suavizar um pouco. Aqui. E aí você vai passar ali, fazendo essa suavização, que ele vai manter a textura e vai fazer pra você o desfoque. Vou suavizar um pouquinho aqui. Coisa sutil. Essa modelo aqui praticamente não precisa. Beleza. Passa com o Alt aqui alguns pontinhos. Fechou isso aqui. Ó. Vou vir aqui no desfoque. Aí você pode utilizar, por exemplo, essa ferramenta aqui de laço. Vou deixar, por exemplo, em 20 pixels aqui. Faz uma seleção em algumas partes, por exemplo. Tô aqui em camada de desfoque. Filtro, Blur, Gaussian. Aí eu vou jogar um Gaussian, por exemplo, de 15. Aí você vem em Select, Deselect. Com isso aqui você vai começar a suavizar algumas áreas. Por exemplo, você vai ver mais crítico funcionando aqui, ó. Vou fazer aqui. Não pega aqui, assim, ó. Senão você prejudica a imagem, tá? Vou fazer aqui, assim, por exemplo. Filtro, Blur, Gaussian. Uma vez que você faz o efeito, basta você selecionar de novo e dar Ctrl F. Photoshop mais recentes, Ctrl Alt F. Ctrl Alt F. Você pode aplicar duas, três, quatro vezes no mesmo local. Fazendo isso, é sutil, mas você já faz uma diferença ali. E aí depois que você fizer isso, você pode selecionar essa, segura o Ctrl Nessa e Nessa. Botão direito, Mesclar Camadas. Se você achar que ficou exagerado o efeito, clica aqui em Opacidade, ó. Tira um pouquinho pra restaurar, pra ficar um pouco mais natural. Você vai deixar esse efeito aí sutil e vai manter os traços da modelo. Depois, se você quiser mesclar essas duas, você pode. Mas como eu gosto sempre de ter um backup, vou no original, duplico ela e mesclo com a de cima. Então, olha só, mais de longe, ou antes ou depois, sua visou bastante. Perdi um pouco da luz, que acontece. Fazendo aquele efeito lá, às vezes acontece. Mas tá tudo certo, sem problema. Agora vamos pra parte onde a gente vai realçar o que já tá bom, tá? Então é o seguinte. Vou criar uma camada aqui de Levels e vou Ctrl J pra duplicar ele. Aqui eu vou colocar Sombra e aqui eu vou colocar Luz. Certo? Sombra e Luz. Aqui na Sombra, pode ser o contrário também, tanto faz. Aqui na Sombra, o que eu vou fazer? Vou desmarcar o olhinho dessa aqui de baixo. Vou clicar aqui duas vezes e vou deixar mais escuro. Só vou arrastar esse aqui da direita pra esquerda. Tanto assim. Desmarco o olhinho. Na Luz, vou fazer a mesma coisa, só que o contrário. Vou deixar aqui um pouco mais pra lá. Chega esse aqui um pouco pra esquerda também, mais ou menos dessa forma. Vou clarear isso aqui. Na Máscara, vou clicar aqui, Ctrl I pra inverter, tá? E nesse aqui de cima, a mesma coisa. Então agora eu vou vir aqui nos meus pontos de luz. Vou usar aquela imagem lá de referência. Vou pegar o meu pincel, cor branca. Opacidade aqui pode ser no 100, não tem problema. E o que eu vou fazer? Vou fazer, por exemplo, vou destacar um centro aqui. Mais luminoso, por exemplo, na testa. Aqui, na maçã do rosto. Um pouco aqui no meio do nariz. Aqui no arco do cupido, por exemplo. No queixo. E agora, vou na minha camada de sombra. E vou fazer aqui nas partes mais escuras. Vou pintar de branco. Aqui e aqui. Aqui, por exemplo. Vou marcar mais o rosto. E aqui é uma sombra acima dos olhos. Exemplo, né? Certo. Feito isso, o que a gente pode fazer? Aplica duas vezes aqui nessa máscara. E aumenta esse feto. Isso aqui é como se você estivesse esfumando com o pincel. E faz a mesma coisa com essa outra aqui. Beleza. Então, ó. O antes e o depois. Mas está um pouco agressivo. O que a gente pode fazer? Vamos focar só na luz primeiro. Você clica aqui duas vezes no espaço vazio da camada. Vai aparecer esse menu. Esse menu diferente. Observa que se eu clicar e arrasto aqui, ó. Ele vai tirando o efeito. Tem que ser nessa setinha de baixo, tá? Que vai funcionar. Segura o Alt. Arrasta da direita para a esquerda. Segura no Alt. Você vai ver que essas duas setinhas vão separar. Você vai arrastar isso aqui até uma hora que chegar num ponto que fica bem suave a transição. E aí você pode tirar um pouquinho da opacidade. Isso aqui tem que ser sutil. Senão fica muito estranho. Depois você vai ir na sombra. Faz a mesma coisa. Clica aqui. Só que agora é nessa setinha daqui, da esquerda para a direita. Vou arrastar as duas. Olha lá o efeito. Tá vendo? Então vou deixar mais sutil a transição. Do Ok. E a gente pode tirar um pouco a opacidade. Vou tirar mais um pouquinho. E olha lá o antes e o depois. É bem sutil, mas dá uma luz maior no rosto, tá? Então aqui, antes de começar e depois, ó, o rosto deu um volume maior, tá? E aí você pode deixar um pouco mais suave para ficar mais natural. O charme da edição é isso. Tem que ser um ajuste sutil que fique natural, sem forçar a barra demais, porque senão fica muito estranho, tá? Tem que tomar cuidado para não ficar artificial. Vou voltar aqui, posso aumentar um pouco esse feto. Tudo é editável. Ó, a luz aqui, ó, bem sutil, ó. A pele com uma ótima textura. Nada exagerado. E aí você pode dar sequência normal na foto. E uma dica ainda extra que eu dou, nos olhos, por exemplo, aqui tá na camada que eu tô editando, né? Essa aqui não chama alta mais. Essa aqui chama editada. Ela ficou com esse nome porque eu trabalhei na foto. Vou pegar, por exemplo, aqui a íris dela, usando a ferramenta de laço, né? Vou tirar esse feto aqui depois, ó. Vou voltar aqui para a 2. Vou pegar só a íris dela aqui. Segurei o shift, vou pegar do outro lado. Ctrl J, certo? Vou clicar aqui, ó. Screen. Só que agora ficou com um olho estranhíssimo, né? Ficou parecendo um olho de vidro. Vou apagar aqui um pouquinho agora. Imagem, ajuste, brilho e contraste. Pode dissenar um pouco o contraste. Ó, clareou um pouquinho o olho. Você pode duplicar de novo. E agora, screen seria clarear. Soft light, luz indireta, por exemplo. Mas aí escureceu muito. Você pode vir aqui, ó. Imagem, ajuste, matiz e saturação. Aumenta a saturação. Aumenta um pouco dessa luz aqui. Você pode deixar a saturação no máximo, por exemplo. E aí você pode jogar uma sutil cor, ó. O olho dela é castanho bem escuro, né? Então vou jogar, deixar mais ou menos aqui no tom mais saturado. Se eu aumentar, vai ficar no olho estranho. Se eu diminuir, fica muito preto. Vou deixar mais ou menos assim, bem saturado. Só pra marcar mais a luz. Pode fazer isso aqui no pincel. Enfim, dicas, né? Dicas, tem muitas formas pra você fazer isso. Porque isso aqui, você gera um brilho aí a mais no olho dela. Se você quiser demarcar mais a pupila, pode pegar aqui a borracha. Botão direito. Ou criar uma máscara, né? Criar uma máscara pra elas. Falar de uma forma mais prática. Clica nessa. Seguro com Ctrl, clica nessa. Botão direito. Não mescla. Agrupa, tá? Group from layers. O atalho é Ctrl G. Vou criar um grupo. Agora eu crio um grupo com essas duas aqui. Vou clicar numa máscara. Vou fazer uma máscara pra elas. Vou pegar o pincel. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessas. Vou pintar de preto. O cochete de abrir e de fechar, você amplia e diminui o raio do pincel. E eu vou só pintar de preto aqui, demarcando mais a área da pupila dela. Você pode deixar a dureza maior. Clica aqui nessa camada. Ó. E aí a pupila dela vai ficar mais escura ali. Não vai ter essa interferência. Então olha lá. Aí a pupila dela fica mais escura, porque eu tô revelando mais como era o olho original. E aí depois, se você quiser, você pode mesclar. Você pode mesclar essas duas camadas aqui sem problema. Pode mesclar tudo ou deixar separado. Então é bem tranquilo. Vou agrupar essas aqui. E vamos comparar aqui o antes e o depois. Antes e depois. Sutil. Edição rápida, simples. Mas dá uma diferença grande. E lembrando, se você for fazer, faz em tudo, né? Porque a pele não é só no rosto. Você toma cuidado, faz no braço, faz nas mãos. Você tem que tomar esse cuidado aí com tudo. Então tá aí, ó. Tomar esse cuidado com tudo. Então tá aí a diferença nos olhos lá, ó. Então é interessado em dominar por completo a edição de imagens. Pra ter autonomia pra editar suas fotos. Criar montagens do zero. Ter liberdade, né? Produção de peças gráficas da forma que você imaginar. E ainda conseguir trabalhos profissionais com isso. Basta conferir o meu curso que tá aqui na descrição. São mais de 50 horas de aulas do básico ao avançado. Desde abrir o software pela primeira vez. Nível mais simples mesmo. Começando pela interface. Até níveis mais avançados. Que é onde você vai fazer manipulações. Edições muito complexas. Passando por cores. Edição de foto fine art. Composição. Edição em HDR. E muito mais conteúdo parrudo e completo pra você.